Porque um homem de 21 anos foi preso em flagrante com 4 quilos de maconha do tipo skunk. Skunk é uma variação aí da maconha, uma maconha inclusive com um poder destrutivo maior. Ele estava com 4 quilos dessa droga. Além disso, 50 gramas de cocaína, 50 gramas de crack e comprimidos, também adesivos de entorpecentes, duas balanças de precisão, sementes de maconha, além de um revólver calibre .38, munições, dinheiro em espécie e sacolas plásticas. Todo esse material foi apreendido durante a operação lá na cidade de Patos, operação chamada de Patos Folia. O suspeito já tinha 3 mandados de prisão em aberto por homicídio e por roubo, sendo ele considerado de alta periculosidade e suspeito de liderar o tráfico na comunidade Vila Teimosa. Nós temos uma fala aí do delegado, Flávia, delegado responsável pela operação. Vamos ouvi-lo. Na data de hoje, nós reclamamos a operação Patos Folia. Nós adentramos em uma residência onde aprendemos ganhos de quantidade de maconha, cocaína, crack, balanças de precisão, uma arma de fogo, uma caixa de arma de fogo, com munições de calibre 12, adesivo GLS-B, com o privilégio de Chextase. É um dividido em alta periculosidade. Tem 3 mandados de prisão que foram dados em cumprimento hoje pela delegacia de homicídio no PESCEN e a delegacia de roubo-cípico de Patos. Tá aí, doutor Edson Pedrosa, delegado de Polícia Civil lá de Patos, que coordenou a operação tirando de circulação um elemento de alta periculosidade. Não só tirou de circulação o homem que estaria ali liderando o tráfico de drogas na Morada do Sol, mas também conseguiu fazer uma importante apreensão de material aí que certamente seguiria para abastecer aí os usuários de drogas em vários lugares, especialmente na região do sertão. Bom trabalho da Polícia Civil em Patos.